Enfrentando uma temporada de muitos problemas e desafios dentro e fora de quadra, o Blumenau Futsal tem ainda mais duas competições pela frente. Jogos abertos de Série Ouro Estadual, onde tem jogo hoje diante da torcida. O que não falta aqui é trabalho. Jogadas, repetições, orientações, mas pensem em um ano complicado, onde nada encaixou. É um ano atípico em todos os sentidos. É um ano de uma nova gestão, de uma nova organização, um ano de busca de patrocínio, um ano de construção da equipe e com fatalidades. Nós tivemos dois LCA, dois ligamentos de construção de ligamento, mais um edema ósseo, que o Secato nem jogou. Tivemos um mica com uma ruptura de tendão. Então, assim, é um ano extremamente difícil para a gente. A gente perdeu muitos atletas, mudança de comando e todo esse ano foi de reformulação. Então, a gente sabe também que tem duas competições importantes para nós nesse final de ano e que essas duas competições, a gente pode acabar o ano da melhor maneira possível. Eliminação na Liga Nacional. Apenas o sétimo colocado na Série Ouro. Ameaçado, inclusive, de não avançar entre os oito melhores, em um total de dez participantes. Se não começar a reagir, de preferência que aconteça a partir de hoje à noite, quando o time recebe curitibanos aqui no SESI. Adversário que ocupa o quarto lugar, com seis pontos a mais na tabela. É importante fazer o dever de casa, né? Até pela colocação que a gente se encontra hoje na tabela. Uma vitória importantíssima para nós subir duas, três colocações também, por se tratar de um confronto direto. A Liga Nacional contou com 22 times na primeira fase. E Blumenau teve a pior campanha. Foi o Lanterna. E, evidentemente, não se classificou. O décimo sexto colocado ali no limite foi o Minas, que no domingo, surpreendentemente, para muita gente, menos para o técnico Paulinho Cardoso, eliminou Sorocaba, que teve a melhor campanha. Aliás, o treinador passou por lá e fez um paralelo interessante de estrutura entre Minas e Blumenau. A equipe do Minas, eu treinei oito anos. Então, não é uma equipe que começou ontem. Então, é uma equipe que está há muito tempo lá. Tem atletas lá que estão lá há quatro anos. Então, é que não há comparação. Não há comparação nem investimento. Por exemplo, o Minas tem uma comissão técnica que tem treinador, auxiliar, preparador físico, fisioterapeuta, psicóloga, área de pesquisa, médico. Tem tudo isso numa estrutura só, né? Mais o gasto com a equipe. Então, assim, não há comparação. É o que estão falando aí, é porque tiraram o Magnus. Mas eu, com o Minas, fui campeão brasileiro em Joinville, que praticamente a equipe de Joinville era a seleção brasileira. E vencemos em 7x3. Não há comparação mesmo. Jogo 7h30 da noite no SESI.